Pussy boy, meu Deus, porque eu tô forte e ele tá fraco Eu já falei, eu quero uma Bentley, não qualquer carro Eu já ganhei, que ele mate e morre pra ter meus contatos 2024 é o ano que eu vou contar memo Não fico quebrado desde novembro de 22 Eu girei São Paulo, eu girei a minha conta depois Levantei minha bag, eu não precisei de coach Levantei meu swag, eu não precisei de coach E o outfit combina com o dente novo Que eu não notei, só tô alguns anos à frente Eles ficam bravos porque eu ando sorridente Esse mano é brega, tá usando skin it Pro vira noite no estúdio, eu não consigo dormir Eu executo o plano hoje, eu executo o memo amanhã Ele fala de mim, mês passado era fã O seu som é brega, você se acha demais Toma cuidado, senão vai ficar pra trás Ligo no parceiro, ele traz o jeans no meu size Se não for pra somar, então mano cálice Bebo no meu cálice Elas dão no site, por isso eles odeiam Eu fiz o bataco, play na segunda-feira Tô com meus parceiros, que só cola membro Tô com os AI Eu amo Jesus, eu odeio o satanás Só compro design, eu odeio usar Nike Ele fica um pudo, porque eu faço o que ele não faz Ele fica um pudo, porque eu faço o que ele não faz Ele nunca faz o dinheiro que eu faço Tô fazendo tudo isso pra virar um raço A inveja Querem não me interrubar Só que não vai prestar Porque eles nunca vai arrumar nada Porque eles nunca vai arrumar nada A gente mente que eu tô no topo E vou separado E vou separado Porque ele fica um pudo, porque eu faço o que ele não faz Ele fica um pudo, porque eu faço o que ele não faz Ele fica um pudo, porque eu faço o que ele não faz Eu amo Jesus, eu odeio o satanás Sai de perto, você é perreco Sai de perto, você é perreco Não, não quero você por perto Sai de perto, você é perreco 2024 é o ano que eu vou contar memo Levantei minha bag, eu não precisei de coach E eu outfit combinar com o dente novo E eu não mudei, só tô alguns anos à frente E eu não mudei, só tô alguns anos à frente Tchau